O mercado de veículos elétricos está cada vez maior aqui no Brasil, e com isso também aparece a oportunidade de surgirem novas marcas. E uma das marcas que está apostando nisso aqui no Brasil é a BYD, ou a BID, como você vai conhecer mais popularmente, que trouxe esse primeiro elétrico dela aqui para o nosso mercado, que é o U1 Plus EV, ou como vai ser popularmente dito, o BYD U1. Esse é um carro que foi desenhado pelo Wolfgang Eger, e você acompanha comigo a partir de agora todos os detalhes dele, e roda a vinheta. E para você que chegou aqui agora no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações para os novos vídeos, e caso você tenha alguma dúvida sobre o carro, deixa no comentário qual é a sua dúvida, ou caso você queira que eu faça a avaliação de algum outro veículo, também é só deixar escrito nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. Como eu comentei, Wolfgang Eger foi responsável por um dos veículos mais icônicos do mercado automotivo, e assinou modelos para Audi, para Alfa Romeo e também para Lamborghini. Então a gente está falando aqui de veículos com design reforçado, carros com características esportivas, e que eles marquem de alguma forma o mercado. E esse daqui, o BYD U1, ou BYD U1, como você preferir, é um carro que não tem como ele passar por você sem que você note a presença dele passando pelas ruas. Então falando de design aqui, o que ele tem de característica própria? Primeiro, começando, a gente tem que falar aqui dos faróis dele. Os faróis dele são 100% em LED, e são faróis inteligentes com foco auto automático. Isso significa que quando você estiver dirigindo esse carro na estrada, por exemplo, e vier um veículo no sentido contrário, ele vai ser um farol inteligente, que ele vai baixar o foco para não ofuscar o motorista da frente. E o que é legal de falar desses faróis, é que ele tem esse formato esticadinho aqui, mais afilado, como acontece com os veículos mais novos, só que a luz de urna dele fica nessa parte superior, e ela acompanha toda a parte inferior aqui dessa semigrade, vou falar que é grade porque ela não é aberta, do logo da BYD, ele acompanha até o outro lado. E visualmente falando assim, lembra bastante aquele bigodinho daqueles peixes carpas, né? Então é uma característica que você vai ver, e falando de mar, lá dentro faz muito mais sentido. Vindo para a parte aqui inferior, o para-choque dele é bem fechado, como acontece bem com os carros da Tesla, por exemplo, e a abertura para a refrigeração do sistema é só na parte inferior aqui. E, por falar também de design, a gente tem essa área aqui que limita uma grande entrada de ar, quando na verdade ela não é uma grande entrada de ar, ela é uma pequena entrada de ar. Só essa área aqui acontece para você ter a entrada de ar, onde tem o efeito aerodinâmico. Então isso daqui realmente o cantinho aqui é aberto. Vindo para a lateral, as rodas são de 18 polegadas, e um caso curioso aqui, que com certeza você já viu alguém falar sobre isso, ele usa pneus Batman. Então, se é heróico ou não, que dá para falar que usando ele no dia a dia, me surpreendeu muito positivamente o quanto ele é bem aderente, o quanto ele tem baixo ruído. E, assim, se eu comprar esse carro eu não trocaria os pneus não, me agradou bem. Vindo para a lateral, tem que ver que ele tem linhas fluidas, são linhas simples, não tem muitos recortes, a não ser essa linha superior aqui, que liga a parte frontal à lanterna traseira. E aqui ele não é plano, ele tem um certo relevo, acompanhando assim como acontece lá dentro no painel. Falando de coisas do mar, como eu comentei, aqui ele tem na coluna C, esse aplique aqui, como se fossem escamas. Parecem escamas de peixe, a marca disso são escamas de dragão, mas realmente ela existe, ela está aqui. E, por fim, chegando aqui na traseira, a gente tem essas belas lanternas aqui, que são interligadas, lanternas em LED. O que é curioso aqui nos carros da BYD, é que você nunca vai ver o nome do modelo aqui atrás. Eles deixam destacados aqui o BYD, que é o Build Your Dreams, e que ele é um EV, que é um carro elétrico no caso. Mas esse carro é um BYD Y1, e você vai saber disso, porque ele tem um design único, você não tem como confundir. E terminando aqui falando de design, ele tem esses detalhes aqui, assim como lá na frente, que parecem saídas de ar, e nada de imitar aqui saída de escapamento. A gente está falando de um carro elétrico, então nada aqui vai evidenciar que a gente tem um escapamento. E também aqui, para efeito aerodinâmico, a gente tem esse grande spoiler aqui na parte superior, que ajuda ele a ter um bom número. Para você ter uma ideia, mesmo ele sendo um SUV, ele é um SUV que tem CX de 0,29, então ele tem um coeficiente muito bom, que corta bem o ar, e isso ajuda ele a ser um dos carros bastante econômicos, assim, digamos, do ponto de vista de consumo energético. E agora vamos lá para dentro, que é o interessante, vamos mostrar lá. Falando aqui de interior, ele tem bastante detalhes, então vamos começar detalhando aqui a porta. Primeiro, a gente tem que detalhar aqui e falar o quanto é bom o acabamento. Então essa parte superior aqui, ela é macia ao toque, material em couro. Aqui ele também é um material macio ao toque, é um outro tipo de material, não é um couro, mas ele é bem bom. Aqui ele é plástico, e aqui no apoio de braço também, ele é um outro tipo de couro. Você pode ver que a tonalidade dele é azul, que é a mesma coisa da tonalidade dos bancos, que eu vou mostrar para vocês. O que é de apoio mais duro é só essa parte aqui, onde você apoia a mão para poder abrir, e nada mais. Interessante de falar também de design, como é interessante essa maçaneta aqui interna de abertura, bem diferentona mesmo, e junto a ela tem um tweeter do sistema de som. Descendo um pouquinho, sem novidades, a gente tem os botões dos vidros elétricos e dos retrovisores elétricos. Isso, sem novidade, é um layout bem simples mesmo. E claro, como você viu, ele tem aqui as cordas. São três cordas, ela não tem muita afinação, mas dá para você distrair ao longo do trânsito, quando você não estiver fazendo nada. É um detalhe que pode parecer besta, mas a BYD, ela diz que essas cordas aqui, elas auxiliam a melhorar a qualidade do sistema de som. É como se fosse uma filtragem melhor. Se isso é verdade ou não, o que é legal de falar é que coisas simples desse tipo são características que marcam um carro. Então, é como você falar de um Gol e pensar na roda orbital. É uma coisa que você nunca vai conseguir desassociar uma coisa da outra. Quando você vê um carro com uma corda na porta, com certeza vai ser um BYD-1 até que alguém copie esse tipo de sistema. E é muito provável que numa próxima geração é algo que seja mantido, uma característica bem interessante. Falando aqui no interior, a gente tem bastante coisa para falar, então vamos começar do básico aqui, que é começar pelo volante. O que é legal de falar desse volante é que ele foge um pouco do padrão dos antigos volantes de carros chineses, que eram volantes finos, eram volantes ruins de pegar, mas esse aqui não, ele tem uma boa empunhadura. É um volante com tamanho bom e tem a base aqui inferior reta, que também ajuda a descer do veículo com uma maneira mais confortável e dá um visual para ele, um visual mais esportivo. Falando de detalhes aqui do volante. Do lado esquerdo aqui a gente tem algumas funções legais. A primeira é de acionamento da câmera 360 graus. Nesse carro o que é interessante é que ele tem a câmera 360, que você pode ter a visão superior projetada, ou você pode misturar aqui, colocar exatamente na posição que você desejar. Se eu virar o volante aqui, ele projeta como o volante está sendo esterçado e eu consigo saber exatamente para onde eu estou indo. Eu posso ter essa visão inicialmente frontal, traseira, posso colocar lateral, posso individualizar isso ou posso escolher exatamente o que eu quero ver por aqui. E o que é legal também de falar dessa câmera, é que essa câmera quando eu aciono a ré, ela tem uma ótima qualidade de imagem. Ela não tem aquele problema de ser uma câmera mais desconfiguradona, uma câmera que atrapalha a visão. É uma câmera muito boa. O segundo botão aqui do volante é um botão que faz, você rotaciona aqui a central dele. Central multimídia, ela tem 12,8 polegadas. O que é legal de falar dela é que ela é bem rápida. Ela não tem os costumeiros atrasos de centrais multimídias. O grande problema dessa central multimídia é que, por enquanto, ela não tem tradução ainda para o português. Só tem a opção de utilizar a função ou em inglês ou em chinês. Então, vamos deixar aqui em inglês, que é mais intuitivo. Aqui, essa área central onde você aciona os controles do ACC. Então, é o controlador para te manter na faixa. Ele, inclusive, faz curvas com esse sistema. Ele é um sistema muito bom. Acelera a freia e faz curvas. E aqui embaixo, eu faço a regulagem de distância do veículo à frente. Aqui, eu reduzo a distância mínima. E aqui, eu aumento. Do lado de cá, são os controles mais básicos. Os controles de atender, usar ligar uma chamada, chamada de voz. Então, aqui é onde eu mudo os modos. Da central multimídia, eu posso mudar aqui de rádio. Eu posso mudar para mudar as funções locais. Posso ter a informação para o Bluetooth. Eu posso trocar por aqui mesmo. Todas as fontes de áudio. Aqui, nesse botão, eu tenho acesso aqui ao painel digital. E como você vê, o painel digital dele é bem pequenininho. E quando eu aperto esse botão, esse botão, ele passa a me dar a função de controle da central aqui. Então, eu posso ver aqui qual é a calibração dos pneus. Posso ter informação de velocidade média. Informação de tempo de direção. Como está funcionando o sistema do ACC. São várias informações aqui de consumo dos últimos 50 quilômetros. Trouxe o total. Então, ele é bem básico. E o que é interessante é que, apesar de ser bem pequenininho, ele conseguiu ter um arranjo aqui que permite que eu consiga visualizar tudo de uma maneira compacta, sem me atrapalhar. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as informações. Ele é bem interessante que aqui do lado esquerdo eu consigo visualizar o quanto de energia que eu estou gastando e recuperando da bateria quando eu acelero, esse número sobe. E quando eu tiro o pé do acelerador, ele baixa. Ou quando eu piso no freio, por exemplo. Aqui, essa informação high é o sistema para recuperação do sistema de freio regenerativo. Aqui é uma alta regeneração e aqui a regeneração padrão. E aqui eu consigo visualizar os modos de condução dele. Eu tenho três modos, Eco, Normal e Sport. E cada um deles interfere assim mais na forma de condução enquanto que você vai gastar de bateria dele. No modo Eco, ele fica um carro com um acelerador um pouco mais lento para utilização. No normal, é um padrão normal mesmo de direção. E no Sport, ele fica um pouco mais agressivo nas respostas. Aqui eu tenho informação de qual marcha que ele está engatado. No caso, P, D ou R. Quantos quilômetros ele já rodou. Aqui eu tenho informação quanto ainda eu posso rodar com essa carga de bateria. E aqui do lado direito superior, o que eu tenho disponível aqui para o veículo no momento. Então, o sistema de permanência em faixa está ativo. Eu estou aqui em Standby o sistema do ACC e está dizendo que eu estou sem cinto de segurança. E mais aqui em cima está mostrando aqui o sistema de farol alto automático também que quando eu precisar ir acionar, ele vai estar disponível para mim. Você já deve ter ouvido falar que essa central multimídia do BYD-U1 ela não tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Até por isso, você pode ver que aqui ele tem alguns aplicativos que eu consigo utilizar instalando direto na multimídia como Spotify. eu posso baixar o Waze aqui, mas o processo é bem complicado, é difícil. Mas com uma novidade para vocês aqui, essa central já foi atualizada e agora ela pode receber a conexão com o Apple CarPlay. Então, agora ele tem essa possibilidade. Então, para quem é usuário de celulares Apple, já dá para usar o sistema com o BYD-U1. A única coisa é que para você fazer a conexão com o CarPlay, você só consegue utilizar essa central multimídia na horizontal. Mas você não perde as qualidades do que ela tem, que ela é muito rápida aqui nas respostas. Nesse formato aqui eu consigo utilizar bem todas as minhas informações. Aqui na parte de baixo, a gente tem essas saídas de ar daqui que são diferentonas. Elas lembram aqui umas disqueteiras antigas, mas também lembra aquelas caixinhas de som aqui circulares por isso que eu não vou falar a marca, mas você sabe qual é, até pelas saídas aqui, essa lateralzinha. Parece bastante. Aqui a gente tem um carregador de celular por indução, que inclusive ele é muito rápido e funciona no meu celular usando capinha. Coisa que não é muito comum, geralmente tem que tirar a capinha do celular para poder carregar nesse tipo de carregador. Aqui não precisou. Aqui a gente tem a alavanca do tipo manche, então ela é bem interessante. O funcionamento dela é bem parecido com o de outros câmbios, mas o legal aqui é que a empunhadura dela é diferente, o que é estranho é que eu passo aqui o D, o N e o R nessa posição e o P é um botão aqui na parte de baixo. Mais embaixo aqui tem o botão de ligar e desligar, porque ele tem um visual aqui olhando por cima, parece bem um diamante, ele é meio que lapidado com um baixo relevo lá dentro, mostrando algumas letras. Aqui as luzes alertas, aqui eu posso aumentar ou diminuir o som, aqui o sistema de estacionamento, alerta de ponto cego, sistema de freio auto-hold, aqui do ar-condicionado automático, para ligar ou desligar o ar, aqui o botão para poder fazer a ventilação e desembaçar aqui na frente, e os botões de regeneração do freio e do modo de condução, e por fim aqui um botão de neve, para poder utilizar em trechos que são mais escorregadios. Aqui a gente tem um apoio de braço, que ele não é muito grande, mas é aqui caso que aconteça aquele caso de, poxa, fiquei sem bateria na minha chave, como é que eu faço para esse carro funcionar sem bateria? Aqui dentro tem um desenhinho, aqui você coloca a chave dele, mesmo sem a bateria, ele vai funcionar. E o que é legal falar também aqui é dos bancos desse carro. Primeiro falando do design do banco, da anatomia dele, ele é um banco muito bom, muito confortável. Para o motorista ele tem regulagem elétrica de profundidade, altura e de encosto, para o passageiro são regulagens manuais, o que é muito comum nesse tipo de veículo, nessa categoria. São carros mais premium, que tem bancos elétricos para os dois, então nesse sentido ok. O que para mim poderia ser um pouquinho melhor, é que assim como aqui no painel, essa tonalidade de azul do banco, esse creme é uma coisa que com o tempo vai sujar bastante. Não tem jeito, não tem o que fazer. Mas a qualidade desse couro é muito boa. É muito boa, é muito elogiável. É difícil ver um carro pela faixa de preço dele que ofereça uma qualidade desse tipo. Aí é mais uma questão de gosto. Eu preferiria um banco mais escuro, eu preferiria o painel mais escuro, mas dá uma olhadinha aqui, como é que você acha que eu gostaria que ficasse esse banco, vê se você não concorda comigo, deixa aí nos comentários. Mas falando aqui, uma outra coisa que é legal, ele tem esse teto solar panorâmico, que não é só um vidro aberto, eu posso também abrir metade desse pedaço aqui. É um teto solar de verdade. Aquele espaço traseiro, ele na verdade me surpreendeu bastante. Ele é muito bom, o banco está na minha posição de dirigir, eu tenho um ótimo espaço aqui para a perna, eu consigo movimentar aqui confortavelmente, e o assoalho é plano. Então, tanto todos os passageiros aqui, inclusive da área central, consegue ter uma posição de apoio de perna muito bom. E também a questão de acabamento, é a mesma qualidade do acabamento das portas dianteiras. Mesmo tipo de maçaneta, Twitter aqui, inclusive com as mesmas cordas. Ela está mais esticadinha aqui, está melhor o som. Na parte inferior aqui, a gente também tem o mesmo tipo de saída de ar, do tipo de esqueteira, e um pouquinho mais abaixo também, a gente tem duas saídas USB. Uma de cada tipo, uma USB comum e uma USB-C, para carregamento de celular, e carrega rápido mesmo. Eu já testei aqui, funciona muito bem, é um carregamento rápido, como se o senhor estivesse na tomada mesmo. Pensando aqui em anatomia dos bancos, ele é um pouco mais inclinado, a parte aqui das costas, do que é o comum em outros carros. Mas não é nada desconfortável, eu consigo ficar aqui bem confortavelmente a posição. O comprimento do assento também, ele tem um comprimento bom para apoio de perna, e eu não fico com a perna muito inclinada para cima, numa posição que seria mais desconfortável. Eu consigo ficar bem nesse carro, da forma como ele está aqui. Mas vem comigo, entra aqui, eu vou te mostrar lá na frente, ver se você não concorda comigo. A Bid fala sobre o design desse carro, é inspirado em linhas da natureza, em coisas nesse sentido. Quando eu olho para o interior desse carro, principalmente o painel ali, eu penso em coisas do mar, em uma coisa marinha. Então, eu penso ali na parte superior, que é um tom de azul, eu penso em onda, a parte inferior eu posso pensar em areia, quando a água volta ali da onda, e deixa areia com várias ondinhas, pode parecer uma concha para alguns. mas para mim, esse tipo de cor, para o Brasil não funciona muito bem. Primeiro, porque nessa parte clara, se você for entrar no carro, e estiver chovendo, e pingar ali, você vai ver que está empoeirado, e vai começar a marcar, e vai ficar sujo. Segundo, porque isso é uma coisa que tem, tem tempo para mim, eu acho que não vai ser uma coisa, que vai durar muito tempo, essas cores. Quanto ao layout, eu gostei bastante, não tenho alguma crítica. Mas para mim, para que fosse algo mais, mais bonito, mais interessante, se trocasse-se a parte superior em azul, e a parte inferior, também mudasse para um preto, como é o comum, e para um cinza, poderia até ser um cinza mais claro, eu acho que daria um visual mais elegante para o carro, e não ficaria tão, talvez não tão exagerado. Dá uma olhada aí, como que eu acho que ficaria legal esse carro na foto. Aqui, andando com o BYJ-1, a primeira percepção é de como ele é confortável. O equilíbrio da suspensão, ele não tem suspensão adaptativa, não tem nada de tecnologia, é uma suspensão de carro comum, com mola helicoidal, mas ele é muito bem acertado. A grande maioria dos carros elétricos tem também o sistema de baterias no assoalho, mas a disposição dele, a calibração, o quanto isso é gostoso de você dirigir o carro, é inexplicável. Entre os últimos carros que eu dirigi, sendo elétrico ou não, esse daqui está facilmente entre os carros mais confortáveis. E tem esse mérito da suspensão, e também tem o mérito da direção. A direção também é muito bem calibrada, então eu consigo ter aqui uma posição de dirigir confortável, ela tem um peso agradável, e ela traz uma resposta muito precisa. Então, nesse sentido, suspensão e direção para esse carro é nota 10. Falando de motorização, ele tem um motor elétrico aqui ligado no eixo dianteiro, que tem 204 cavalos, e 31,6 kgfm de torque. Com relação ao desempenho, ele é muito bom, ele é bem agradável, ele surpreende, ele anda mais ou menos próximo que eu ando um Chevrolet Bolt. E se fosse fazer uma correlação de um carro que anda similar a ele, foi uma correlação que eu já vi no passado, e realmente faz sentido, que ele anda como anda um Tiguan R-Line. É um carro que ele é bem rápido, ele tem respostas muito boas de aceleração, e por ser um carro elétrico, ele te dá uma sensação ainda mais de velocidade do que dava no Tiguan. Esse carro, ele tem um 0 a 100 de 7.3 segundos, e a autonomia para rodar 458 km, isso no modo eco. Ele tem os três modos de condução, como eu te mostrei, mas no modo eco, como a gente está andando aqui, ele anda de uma maneira bastante agradável, ele não interfere tanto assim na dirigibilidade. Ele tem as respostas boas, não fica lento demais, como em outros veículos elétricos, ele poderia fazer para poder privilegiar a autonomia. O que para mim poderia ser um pouquinho melhor aqui, seria o sistema de freio regenerativo. Aqui ele está em um sistema de regeneração máxima, ou seja, quando eu tirar o pé do acelerador, ele vai regenerar o máximo possível. Então, aqui, eu tirei o pé do acelerador, é praticamente imperceptível. Isso em outros veículos, em outros carros elétricos, nesse modo máximo, você ia sentir que você estaria pisando no freio. E aqui, pelo contrário, uma correlação, é como se eu estivesse andando esse mesmo trajeto, e eu estivesse com a quarta marcha engatada e tirasse o pé do acelerador. Você sente só uma pequena redução mecânica proporcionada pela engrenagem do câmbio e aqui seria uma sensação muito parecida. Você quase não interfere em nada, você quase não reduz. Isso poderia ser bem mais presente. Para mim, o que eu comentei no último vídeo com o Volvo C40 e com o Volvo C40 também, é que esse carro, esse sistema de freio regenerativo, quando você tira o pé, lá, ele é bem presente. Ele é como se fosse realmente um pé no freio. E é o que o pessoal chama de One Pedal Drive. E esse carro aqui, com One Pedal Drive da Volvo, faria um estrago de tão bom ele ficaria. Então, nesse caso aqui, eu não consigo dirigir esse carro utilizando um pedal só, que seria o pedal de acelerador. Nesse caso, eu tenho que utilizar os dois pedais. Mas, fora isso, ele é um carro bem completo. Ele é um carro que tem itens de segurança e conforto muito agradáveis. E, por fim, também tem sistema de ACC, que deixa esse carro muito fácil e gostoso de dirigir, seja na cidade ou seja na estrada. Falando aqui em concorrentes de mercado desse BYG One, ele tem muitos concorrentes, assim, no mercado de carros elétricos, a gente vê um ponto positivo para um lado, um ponto negativo para outro. Esse aqui é melhor por isso, esse é melhor por aquilo. Mas, colocando no papel, a gente tem alguns modelos que a gente precisa destacar. O primeiro deles é o Peugeot 2008, que está em uma faixa de preço muito semelhante com o desse carro e tem número de itens de série muito semelhantes. Então, é um... Falando de equipamentos, é um carro muito semelhante a esse. O que esse carro ganha? Ele ganha em conforto de rodagem e ganha principalmente em autonomia. Como ele tem aquelas baterias Blade, que é uma bateria que, inclusive, a Tesla é doida para ter essas baterias para ela, que é uma bateria de uma tecnologia super resistente e que, inclusive, nesse carro aqui, a garantia do conjunto elétrico aqui de baterias é de oito anos. Então, é uma bateria disputadíssima no mercado, mas que a BID desenvolveu. ele seria melhor que o 2008 nesse sentido. Ele seria melhor, por exemplo, também que o Bolt, que custa mais caro que ele, cerca de 20, 30 mil reais a mais do que o Bolt e ele tem um porte maior. Então, tem maior autonomia, tem um porte maior e custa menos. E também ele se torna uma opção interessante para quem está pensando em comprar um Volvo XC40. O Volvo XC40, na versão com um motor, ele custa cerca de 60, 70 mil a mais do que esse carro. E, em conforto, espaço, itens de série, eles são muito semelhantes. Talvez o Volvo ele seja melhor do ponto de vista de desempenho, que ele anda um pouquinho mais do que esse carro, e no sistema de condução semiautônoma. Os dois carros têm, mas o funcionamento, para mim, da Volvo é incomparável, é um dos melhores do mercado. Então, isso faria com que eu pendesse pensando em, sim, condução semiautônoma para o lado da Volvo. Mas, em utilização para o dia a dia, para a viagem, pensando em autonomia, o quanto que esse carro consegue te oferecer tranquilamente para você rodar na cidade, para você rodar na estrada. Tem uma ótima autonomia, são 458 km declarados. E, utilizando, foi muito próximo disso. Ele nunca fugiu dessa regra. Tem bateria de sobra ainda para poder utilizar. Eu rodei mais de 200 km com o carro, ainda tenho 300 km lá vai fumar. Então, daria até mais. Então, é um carro muito interessante, um carro que eu gostei muito. e não só entre os elétricos. É um carro que, para mim, dos últimos que eu tive a oportunidade de dirigir, é um dos carros mais confortáveis. Tanto do ponto de vista de suspensão quanto conforto de rodagem. Mas, assim, isso me daria uma ótima primeira impressão e me daria uma ótima ideia de comprar um BYD U1. Mas, e você? Com 270 mil reais, qual elétrico você compraria? Compraria ele? Compraria os concorrentes? Ou compraria qualquer outro modelo? Deixa aí nos comentários que eu gostaria que você falasse isso para mim. E aí E aí E aí E aí